Estamos aqui na igreja de São Pedro Karen falava sobre a ida da Capela Sistina depois a gente precisa conversar porque amanhã tem horário para pegar o carro então isso pode ser um fator comprometedor olha que coisa linda o que você está achando amor? também a gente fica em uma cozinha de tão incrível e tão conservador, olha o mar, a muralha, essa aqui é maravilhosa essa é de Michelangelo os trabalhos dele são muito conhecidos tanto é que quando ele foi pintar na Capela Sistina ele dizia que não queria, que ele era pintor ele era escultor e não era pintor mas naquela época o Papa insistiu tanto que ele foi mas esse... e ele dizia que ele não era perfeito, assim, como escultor mas é que ele trazia, da pedra trazia, por exemplo, Davi, Moisés olha, olha só a expressão do gosto e ele dizia, mas é um abraço quis dizer que era um pouquinho e depois ele dizia que impactou que ele estava querendo e com o ponto de vista ele foi assim, mas também ele foi assim, que ele fez um pouco ele foi lembrado aqui, ele saiu ele era uma coisa ele era um pouco ele era um pouco